E aí pessoal, bem-vindos ao último vídeo aqui em Gramado Que a gente já vai embora Sim, fizemos um vídeo com o Salatiel que está aí tocando Quem quiser saber a bela história dele é só ver o vídeo anterior Deixa eu atravessar aqui e aproveitar que ainda os carros param na faixa E a Pamela quer anunciar que ela vai voltar com o canal do casal Que agora vai ser salvo o canal dela Então vão lá para o Instagram da Pamela Deixe sugestões de vídeos que ela pode abordar no YouTube Porque está mais que na hora de ressuscitar aquele canal Na verdade eu estou muito presente lá no Instagram Então eu posto stories todos os dias E eu gosto muito de falar sobre alimentação saudável e vida fitness na viagem Que é um diferencial, porque quem que consegue manter a forma na viagem? É bem difícil, então eu falo bastante sobre isso Eu emagreci 15 quilos Então quem quiser me seguir lá no Instagram É só seguir aqui, vou deixar o Instagram aqui Sim, em breve o canal também E em breve também no canal E hoje o tempo ficou perfeito É isso que eu quero ver em Gramado E é isso que muitas pessoas querem ver Esse tempo aqui, um frio, mas não tão frio A neblina, mas sem chuva Estava chovendo muito forte hoje de manhã Com relâmpago e tudo mais Só que agora deu uma boa melhorada As pessoas estão aí tirando fotos Você mal consegue ver a catedral agora Mas acho que essa que é uma boa despedida Aqui de Gramado Ver esse clima assim Porque realmente era isso que eu queria ver Antes de ir embora Hoje é o nosso último dia aqui Mais algumas horas E nós vamos pro aeroporto Pegar um dos voos domésticos mais longos do Brasil Acho que já chegou a ser o voo mais longo do Brasil Agora não é mais Que é o voo de Porto Alegre pra Recife Que são 4 horas de voo Eu acho que em termos de voo doméstico Dentro do mesmo país Será o voo mais longo da minha vida E uma coisa interessante também Que eu vou comentar quando chegar lá em Recife Principalmente em João Pessoa É que eu nunca fui tão longe assim Adentro dos trópicos Nem no Brasil, nem na Austrália Na Austrália eu só fui até Brisbane E no Brasil eu só fui até o Rio de Janeiro Que é a latitude 22 graus sul, eu acho Mas agora ali em João Pessoa É realmente Vou estar bem adentro dos trópicos Algo que eu não fiz ainda O que é interessante, o cara passa por 40 países A maioria dos quais são países de clima subtropical ou temperado E agora realmente vou estar num lugar verdadeiramente tropical Porque todos os lugares por onde eu já passei Austrália, Brasil até o momento São lugares de clima subtropical Ilha da Madeira também É um clima subtropical Então vai ser uma experiência interessante Hoje primeiro dia de inverno Dia 22 de junho E você já vê aqui as árvores Essa parece que é uma cerejeira Ou pelo menos é uma árvore do gênero Não sei Amêndoa, maçã E as cerejeiras são muito parecidas Mas elas tem um alto grau de parentesco Mas enfim Elas estão se comportando aqui Como se fosse primavera Em muitos lugares do mundo Tipo no Canadá Você só ia ver isso aqui Bem assim no meio da primavera Mas como aqui a gente está Numa latitude de 20 Ah cara, eu coloquei no vídeo E esqueci já qual é a latitude de gramado Mas é a mesma latitude de Gold Coast na Austrália E a mesma também de Orlando na Flórida Então você vê Em termos de latitude É um lugar bem subtropical Não é pra ser frio A gente vê esse clima assim Frio e tal Inverno, neve de vez em quando Devido a altitude E não tanto a latitude Mas é frio bastante Pra ver as cores de outono também É interessante ver essa mistura Algumas árvores estão se comportando Como se fosse outono E de fato Acabamos de sair do outono Enquanto que outras Estão se comportando Como se fosse primavera Aí isso vai variar de árvore pra árvore Algumas árvores se adaptaram Pra um clima pouco frio Outras pra um clima muito frio Então olha aí Você consegue fotos De natureza De uma forma que você não conseguiria Em outros lugares do mundo Lugares tropicais Ou até mesmo lugares de clima temperado Nunca aqui no Canadá Você ia ver ao mesmo tempo Uma árvore se comportando Como se fosse primavera E outra se comportando Como se fosse outono Pessoal, esse aqui é o vídeo Que eu postei sobre gramado Lá no meu canal principal Faz um dia 56 mil pessoas já assistiram Mas eu fiz esse vídeo aí Falando sobre geografia História Economia Algo mais informativo Porque eu não sou bom em fazer vlog Aqui de viagem Igual eu fiz aqui no começo Aparecer Essa coisa assim De casal também Eu não levo muito jeito pra isso Eu sou carrancudo Sou chato Sou feio Então eu acho que As pessoas gostam mais De ver os vídeos que eu faço Assim com mais informação Comecei de gramado Só que é uma coisa que eu acho que Não há muitos vídeos na internet Nesse estilo Por isso que Eu quis fazer um vídeo assim Seguindo esse mesmo estilo Que eu Que eu já sigo Falando sobre outros países do mundo Eu pensei Por que não fazer um vídeo assim Sobre cidades no Brasil Porque sempre que eu pesquiso Brasil Cidades Eu encontro muito vlog de viagem Casal Fazendo vlog de viagem Mostrando a culinária Curiosidades O que é muito bom Quando você vai passear no lugar Você quer saber Qual restaurante que eu vou Em qual praia Que eu vou Isso é interessante Mas falta aqueles vídeos informativos E aí é isso que eu quis fazer Aqui sobre gramado Eu fui pesquisar E eu não encontrei muita informação Tanto que eu tive que pegar Um livro aqui sobre a cidade Que eu vou até sugerir aqui Mais uma vez Esse livro que conta A história da cidade Dos primeiros habitantes A chegada do trem Olha que música boa Que o cara tá tocando aí Que legal Mas enfim Pra quem vai também começar No YouTube E quer entrar Num nicho Não tão explorado Eu diria Vídeos informativos Tá Vlog assim Viagem Vlog de casal Tem muitos Tem muitos bons Muitos não tão bons Mas já é um nicho muito saturado Eu acho que o que tá faltando aí É algo assim mais informativo E só que ao mesmo tempo Isso é algo que tem uma barreira De entrada muito maior Demora muito tempo Pra fazer esses vídeos É muito mais Dá muito mais trabalho Pesquisa e tudo mais Não é todo mundo que quer Fazer algo assim Mas pra quem faz Você vai tá atuando Num nicho que Não tem tanta competição Não tá tão saturado assim Tá Mas como você faz isso Você que quer ser produtor De conteúdo E tal Ou mesmo você que quer Produzir vídeo Sem sair de casa Pessoal Coloque o seu e-mail Aqui embaixo Eu vou em breve Lançar um treinamento Sobre isso Incluindo uma aula gratuita Vou dar aqui Minhas As minhas dicas Aqui todas Pegar a minha experiência Aqui no YouTube Com esses vídeos Os que dão certo Os que não deu certo E vou condensar Tudo isso aí Numa aula gratuita Pra vocês E assim que ficar pronto Eu te envio por e-mail Então o link Tá aí na descrição Do vídeo Uma coisa né Eu preciso de Uma lembrancinha Aqui de gramado Eu costumo Não levar Muitas lembranças Porque senão Eu ia ter que ter Um quarto Numa casa Só pra guardar As lembranças Dos lugares Mas eu vou comprar Uma aí Pra minha avó Talvez Minha avó é gaúcha Talvez ela Goste aqui De uma lembrancinha Aqui de gramado Acho que essa loja Aqui vai ter Umas lembrancinhas Interessantes E O senhor aqui da loja Também acompanha o canal Tem umas coisinhas De inverno aqui Que a gente não vai mais precisar Nossa Tem até Placa Aqui Bem Eu vou escolher Uma Uma lembrancinha Aqui E ainda bem Que a gente entrou na loja Porque foi só Entrar aqui E agora começou Uma chuva Uma chuva É uma pena Não vou mais poder gravar Na cidade Tem que esperar A chuva passar Agora Eles tem guarda-chuva O que talvez você precise Aqui na sua visita A gramado A gente foi fazer As malas Hoje Até me desfiz De algumas roupas De frio Que a gente não vai mais precisar E agora Isso aqui vai ajudar A organizar Aquela bagunça Nas malas Tudo jogado Lá dentro Pegar Algumas bolsinhas Pequenas Assim Isso vai ser muito útil E claro Levar aqui Uma lembrancinha Para a vovó Acho que ela vai gostar Também já mostra A temperatura Fiz uma comprinha Aqui Até um pouco Maior Do que eu Esperava Chuva passou Agora Vamos comer Aqui em algum lugar Porque mais um pouquinho Daqui a pouco Já vai ser hora De partir Para o aeroporto Que fica Mais ou menos As duas horas daqui Choveu O chão ainda está molhado Foi só a chuva parar E pronto A cidade já está Cheia de vida Novamente E eu acho Que a gente vai trocar Chuva com frio Por chuva com calor Porque Em Recife João Pessoa Agora Está chovendo muito também Mas assim É 24 graus a noite 28 graus de dia Então Se é para ter chuva Acho que é A chuva com calor Talvez seja um pouco melhor Mas o pessoal Já falou Que Infelizmente Chegando em Recife Olinda também Que a gente quer visitar muito Tem que Tomar cuidado Com a questão Da segurança Mas Não precisa nem Tão longe Quando a gente vai Para Caxias do Sul A gente já sente isso Porto Alegre também Alguém até comentou Que quando você Fica muito tempo Em gramado Depois você Acha difícil Se acostumar Com outros lugares Do Brasil Acho que principalmente Devido a segurança Cara Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu E a terceira vez Que tem uma virada De clima Aqui na cidade Pois é Agora o tempo Ficou ruim demais Não tem como A gente sair Para caminhar Tem que esperar um pouco Aqui A chuva vem Agora dessa vez Ela ficou E pessoal Eu gostei desse conceito Aqui De massa no copo Porque Aqui você pode pegar E sair caminhando Quando o tempo está bom É claro Você pega assim Sai comendo E caminhando E você não tem Aquele dilema Eu vou sentar Para comer Ou eu vou aproveitar O bom tempo Aqui na cidade E caminhar Você pode fazer os dois Só que aí Tem uma Uma coisa interessante No Canadá E nos Estados Unidos Também tem essa cultura De comer e caminhar Ao mesmo tempo Ou Não importa como Você está vestido Você vê muito Advogado De terno Andando e comendo Um cachorro quente Muito comum Agora no Brasil Tem mais essa Essa coisa de tipo Não Eu não quero ser Um farofeiro Entre aspas Ainda mais aqui em Gramado Que as pessoas Estão sempre bem vestidas Parece um desfile de moda Mas Se você Não tem problema Com isso É um conceito interessante Ou então Você faz igual Aquelas pessoas ali Coloca uma Capa de chuva Irresolvido Mas vou ter que voltar Aqui para o restaurante Porque a chuva apertou Olha como o tempo mudou É impossível caminhar A gente vai daqui ali Take de Uber E não O sol não se pôs ainda Pessoal Agora é o que? É quatro da tarde? Nem isso Quatro e meia E já está escuro Corrigindo Dez para cinco Mesmo no inverno Hoje é o dia mais curto Do ano O sol Só se põe ali Perto das seis Que hoje é o solstício De inverno Mas ainda estaria claro Se não fosse essa chuva Uma ideia Aqui Em frente à igreja Foi onde eu comecei o vídeo Agora há pouco Vocês viram aqui A igreja O rapaz estava tocando Violino ali Com certeza Não está mais tocando Na chuva Espero que tenha ido Para a rua coberta Olha só como o tempo Muda rápido Aqui em Gramado Para se despedir A gente chegou no café Aqui em frente ao Lago Negro Sem condições De caminhar Por aqui hoje Difícil até de conversar Aqui devido ao barulho Mas a gente agora Vai tomar um café E essa vai ser A despedida aqui da cidade E mesmo depois do café Está complicado Embora aqui Porque o tempo está Olha Está chovendo Granizo até Pessoal Olha só quem vai levar a gente Para o aeroporto aqui E aí pessoal Tudo certinho? É isso aí Cara Obrigado pelos vídeos Onde você participou Aqueles vídeos Que você participou também A gente visitou os bairros Os bairros E o Teve mais o Lá em Canela No condomínio É lá com O condomínio Onde o Urbano mora Sim Lá na Quinta da Serra As pessoas gostaram Obrigado E ó Precisando de um transfer Aqui em Gramado Já sabe Quem contactar Show de bola Isso aí Caiu uma árvore Ali na estrada Por causa da chuva E agora chegamos aqui No aeroporto Em breve Vamos embarcar E quando que voltaremos Para Gramado É Uma coisa que nós temos Que decidir Mas agora Não é uma questão De se nós voltaremos Mas sim Quando voltaremos Pronto pessoal Saí do frio Cheguei Aqui em Pernambuco Estou em Olinda Agora Muito obrigado E continue acompanhando Que agora eu vou iniciar Outro vídeo aqui Vocês viram que Mudou totalmente O clima Chuva Agora Calor Maravilha É isso aí E estamos no mesmo país ainda Mas beleza pessoal Vou deixar aqui O vídeo relacionado Vocês podem continuar acompanhando Que agora eu vou falar Um pouco sobre Olinda No próximo vídeo